Fala galera, Elias Santos, canal Força Natural, vamos lá, vamos embora Mais um dia aí pra guardar na memória aí do canal Pra quem não me conhece, Elias Santos, né? Força Natural, o nativo que mostra a Maceió como ela é Então vamos lá, a gente vai... Nós vamos em direção aí ao trabalho, né? Pra mais um dia aí, um dia de luta Nós estamos aqui na região da saída do Benedito Bates aqui, próximo da Coca-Cola Aqui do lado direito é a fábrica da Coca-Cola E vamos direto pra gente ir lá pela Santa Lúcia Tá certo? Vamos pegar Santa Lúcia E sair lá no Vale do Gós Monteiro Pra vocês verem aí como é que tá o solzando o dia de hoje Olha como tá linda aí a imagem, ó Eita Deus! Que maravilha, né? Um dia chuva, 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 outro sol, 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 sol E é assim a nossa... A nossa região Gasolina R$ 5,12, tá? No aplicativo ali, no aplicativo do Ipiranga R$ 5,12 Tá bom, né? Tá baixando, tá baixando Tá baixando Vamos embora Por isso que tanto carro na rua Baixou combustível, nunca vi tanto carro Meu Deus do céu Nos últimos dias O que a gente tem enfrentado de trânsito Não é brincadeira, viu gente? Não é brincadeira Tá aí, já estamos aqui na saída já do... Do Shopping Pátio A nossa direita aí já é o Shopping Pátio Tá certo? Tem que tomar cuidado com os ciclistas Olha aí, ó A senhora ali fazendo um cooperzinho Né? Esticando as pernas Olha a bicicleta Barra Forte aí, ó É... Monareta Monareta não Barra Forte Monarque Barra Forte É, meu amigo Não é brincadeira não O negócio é mal assombrado Vamos lá Deixar abrir aí pra gente Virar à direita Vira à esquerda primeiro E depois vira à direita Pra gente sair lá Lá no... Lá no Valdo Igós Monteiro Maravilha Esse prédio aí da frente Olha o que vocês estão vendo aí, ó Tetozinho quadrado Esse prédio aí Ele é da Empresa Alma Viva É muita moto, né não, gente? Olha pra aí, ó Olha a quantidade Ainda tem um monte aqui atrás Deixa eu ir me organizando aqui Senão A gente não consegue ir pro lado de lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos girar, vamos girar, vamos girar Vamos por aqui A rota hoje é Santa Lúcia Santa Lúcia Pra conectar com a do Valdo Igós Monteiro E vamos que vamos Bora que bora Olha todo mundo se organizando Indo pro trabalho Apesar que hoje não é É meio de semana Como a gente diz, né? De segunda a sexta Hoje é sábado Hoje é sábado Mas veja assim A galera tá indo pra o trabalho, né? Porque tem muita gente que trabalha De segunda a sábado Não tem outros que trabalham de segunda a segunda Assim como eu Não tem dia, não tem hora Não tem horário A gente trabalha todos os dias Assim tem, ó Assim tem a escala Não tem jeito Vamos lá, gente, vamos lá Aqui, ó Salvador Lira, lado direito É Zé Maria de Melo Do Beleão Zé Maria de Melo é aqui também Parece que é, né? Do Beleão A praça aí é do Beleão Olha o quebra-mola Preste atenção, né? Essa região tem uns quebra-mola Chato Daqueles Que eu já falei Fora de padrão, né? Fora de padrão Mas vamos lá Olha o salzão azul aí, ó Que coisa linda tá hoje, hein? Será que vai chover daqui pra noite Mesmo com essa Moral toda que o sol amanheceu Será? Eu não quero nem acreditar nisso Mas vamos lá Hoje Desculpa aí Hoje vamos pegar Às 7 Só vamos largar Às 19, tá? Hoje eu tô Tô na escala alheia Hoje Das 7h a 1h eu sou Forasteiro Ou seja Não tô no meu plantão Na minha escala Eu tô na escala E o colega que vai trabalhar pra mim Amanhã Tá certo? Pra amanhã Eu ir trabalhar No outro E assim a gente vai ajustando Quem trabalha em dois lugares Tem essas coisas Maravilha? Mais um quebra-mola Duplo bronze maceió Ali tem uma casa de bronzeamento artificial Duplo bronze maceió Aí as mulheres que querem bronzear Morar na região É só procurar aí No Instagram Esse nome aí Tá certo? Fazendo comercial de grátis aí Pra Pra empresa ali Maravilha? Vamos que vamos Óleo conferido Água conferida Água colocada No No reservatório Água colocada No reservatório De limpador De para-brisa E o quebra-mola Na frente Tem que ficar atento aqui Porque o que tem De quebra-mola Gente Entrando aqui À esquerda Aqui ó Tem uma rota Uma rota ali Pelo Pelo Estrada de barro Que você vai sair lá Do Jardim Petrópolis Mas é bem Esquisito É um matagal danado Não É pra todo mundo Vamos embora Vamos embora O pessoal Indo pro ponto Onde Olha o quebra-mola Vamos embora Hoje é sábado Tá? A gente pode fazer O uso da faixa azul Hoje Se eu quiser usar No momento certo Eu não gosto de usar Mas se eu quiser usar Olha o cachorrinho Repara No meio da rua Em cima do quebra-mola Ainda fica olhando pra mim Não sai do canto Eita Esses cãozinhos São engraçados demais A gente Mas a gente tem que Né Tomar cuidado Pra não bater nos bichinhos Isso aí é Não pensa né Tá ali De bobeira Age pelo instinto Ele tá com frio Eu acho Tá achando quentinho ali O asfalto Olha o outro Quebra-mola Já contaram Quantos quebra-mola Tem de lá pra cá Aí o asfalto Deve tá quentinho ali Ele tá gostando ali E é por isso que ele tá ali Com a cara dele de sons Ó pessoal Eu acho que A gente vai pegar o sinal Já fechado Tá fechando agora Quando a gente estiver chegando Lá por perto Vai demorar um pouquinho Vai abrir A gente já vai cair dentro da Do Val de Gosmonteiro E tá do Val de Gosmonteiro É Pra o farol Pra onde eu vou É uma reta só Vamos botar pra descer Tacar a marcha pra cima Como diz o Matuto Vamos tacar a marcha E com fé em Deus Chegar no trabalho já já Maravilha Mais um dia de sol Hoje seria um dia Ideal pra gente fazer Aquele dronezinho Já pensou? Mas vocês assistiram O vídeo do drone logo cedo? O vídeo que a gente liberou Hoje como é sábado e domingo Às vezes eu libero Dois vídeos no dia Às vezes Ou o Explorando Alagoas Quando eu posso fazer Que nunca mais eu fiz Rapaz Tô com uma saudade De fazer o Explorando Alagoas Tava falando até Com meu amigo Aldemir Quero mandar um abraço aí Que no primeiro Explorando Alagoas Que a gente foi pra O Coqueiro Seco Foi ele que Me levou pra lá A gente mostrou lá Até um sítio lá Que ele tem Na família dele E foi bem legal O Explorando Alagoas No No.1 Que a gente deu uma paradinha Lá na Na Ponto de Valdo Suruagir A gente fez Conteúdo bem legal Aí Tá aí na plataforma Quem quiser Dá uma procurada aí No canal Que você vai encontrar O Explorando Alagoas Tá certo? Com fé em Deus Vamos ter muito mais Explorando Alagoas Eu ainda Perdi uns vídeos Da feira Eu tinha ido Pra feira De São Miguel E Eu tava naquele processo Trocando de celular E trocando E trocando de De Como é que se diz? Trocando de De chip Tá tendo um acidente Ali no lado esquerdo Ali Eu acho O carro Entrou no canteiro Ali Vamos lá Vamos lá Já estamos aqui Na do Valde Goste Monteiro Vamos Descendo aí Devagarzinho Respeitando A velocidade Da via Que é 60 km hora E vamos com Deus Vamos Voltar Pra descer Tá aí Já estamos Chegando aqui Na região Já do Petrópolis Petrópolis É isso aí Pessoal Isso aqui Quando eu era Criança Eu já até falei Alguns vídeos Quando eu era Eita A pedra bateu Bem no 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 Parabrisa Agora Quando eu era Criança Que a gente Viajava Pra Pra Arapiraca Pra esses Cantos aí Nas casas Dos meus parentes Com a minha mãe Só Esse passeio Aqui por dentro Da cidade Já era Já pagava A viagem A gente Ia passando Por Vários locais Assim Né Tinha muito Sítio Ainda por aqui Chácara Essas coisas E E E E era Muito Legal Já tem Mais outro Tablet Parado Ali Mais um Carro Dois Carros Três Carros De trânsito E um De polícia Meu Deus Começou Ruim O sábado Ali atrás Tinha um Acidente Ali Tem mais Um Problema Ali Nossa Nossa É Gente Ontem foi Ontem teve festa Né Por aí Né Aí Às vezes a galera Retornando das festas Ainda De madrugada É isso Cuidado Gente Cuidado Porque a vida É boa Demais Às vezes a gente Fica fazendo Besteira E perde De viver A vida Não é Na paz Na tranquilidade Sem problema Às vezes a gente Não procura Né E às vezes Acha problema E Imagine Imagine Você Procurar Aí Ferro Estamos aqui Na região Já Do Cemitério Parque Das Flores Direção Centro Centro Direção Tabuleiro Centro De Maceió Tá certo Olha ali Carro novo Que só Chegando ali Eita O povo Não deixa De comprar Carro Não É carro Que só É muito Carro Vamos descendo Aqui Vamos descendo Vamos descendo Estamos Já A altura Aqui Já Do Canaã Bairro Canaã Top Das Galáxias Já Chegando Aqui No semáforo Na saída Do Na saída Da Facima Faculdade Facima Vamos lá É por isso Que eu não gosto De nada Na faixa Azul Gente Tá vendo Porque eu não gosto Que é isso Vai lá Vem cá Entra um Vai lá Vem cá Entra um Lógico Que a gente Tem que usar Usufruir Porque Tá liberada Hoje Né É uma via Tá liberada Aí a gente Aproveita Tá livre A gente aproveita Pra usar Mas Que muitas Vezes É chato É Se o trânsito Tiver melhor Daquele lado Eu prefiro Andar pro lado Que andar aqui Se tiver melhor Um pouquinho Não precisa nem ser muito Porque aqui Ó Ó o ônibus Fez que ia parar Onde ele parou Aí já Ferra Ali Já aperta A faixa E é por aí Outro carro Aí da frente Já vai entrar Aqui Aí você Vem Você tem que Fazer o que Reduzir Entendeu Se você Tiver Desatento Corre o risco De colirir Por aí vai Olha os carros Aí Seminovo Um cara de novo É Meu amigo Ali é o que Ali é Nissan Não sei se é Nissan Ali Ou se é Não sei se é Nissan Ou é outra Toyota Acho que é a Toyota Bora que Bora Vamos que Vamos Chegamos aqui Na Casa Vieira Na Casa Vieira Tem 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 Penal Força Natural É Também tem O Aquela marcação De lugares E essa semana Eu vim com Ana Malta Aí Aí depois O próprio Google Pede Né Pra você É Notificar Dar uma nota Pra um lugar Essas coisas Aí Me pediram Da Casa Vieira Aí eu fui E notifiquei A Casa Vieira Um local bom Pra te acionar Fácil acesso Por aí vai Beleza? E a Casa Vieira Respondeu Tá? Muito obrigado Por ter nos Avaliado É isso aí Empresa que tá Antenada Né? Com seus clientes Com as redes sociais Fica ligadinho A Casa Vieira Fica ligada Aí na rede social Tá? Eu falei lá E eles De imediato Responderam Tá? Estão atentos Zenite Massas e tintas Tem um caminhãozinho Aqui da Zenite Massas e tintas Pertinho de mim Pertinho de mim Zenite Tintas Deve ser de Pernambuco Já estamos aqui Chegando na região Do SEPA Bem pertinho Né gente? Bem pertinho Hoje Eu acho que hoje Tem feira Tá? Hoje tem feira Aquela feira Sem agrotóxico Ali na Centenagem Esse caminhão aí Caminhão estranho Né? De coleta De alguma coisa De resíduo Eu acho que é de árvore É tronco De árvore Quando faz A O corte Né? Aí eu acho Que eles colocam ali Tem um Triturador Ali Triturador De madeira Vamos lá O trânsito Tá fluindo bem Hoje é sábado Né? Deixa eu sair Aqui Dessa Dessa fila E aqui Tá andando mais A gente Adianta O nosso processo É isso aí Tribunal de contas Estamos acabando De passar em frente Ao tribunal de contas Do estado Tá? Tribunal de contas Do estado Pra você que tá No ônibus aí Um grande abraço Viu gente? Muito obrigado aí Pela sua audiência Sempre tem gente Que tá assistindo a gente Aí diz Olha Eu passei No ônibus Eu acho que eu vi você Então é por aí Tá? Estamos aí Trabalhando pra vocês Trabalho árduo Todo dia Todo dia A gente trabalha aqui Produzindo conteúdo Pra vocês Hoje eu deixei a câmera Muito alta Não foi gente? Virada pra cima Não foi? Mas vamos lá Aquele prédiozinho ali Do nosso lado direito É a casa da indústria Casa da indústria Chegamos no último semáforo Da Avenida Fernandes Limba Último semáforo Maravilha? E vamos que vamos Semáforo aberto Vamos descer Vamos descer Olha o salzão aí Mas o tempo já quer virar Lá embaixo Gente Olha Olha só O tempo quer virar Ontem É No vídeo de ontem Que eu gravei Indo É Gravar conteúdo Pra vocês No drone Tava ao contrário Tava chovendo ali Pra trás Onde a gente acabou de passar E aqui na frente O tempo tava aberto E hoje Tá ao contrário Lá em cima Está limpo E Na orla Está sujo Eita Sujo Não é O nome correto É porque limpo Associa né O O antônimo É Limpo Sujo Mas eu digo O céu tá limpo lá Tá claro E aqui o céu tá Nublado Olha aí ó Tá vendo aí Como é que tá ali embaixo Chega tá escuro É Bem provável Que o tempo vai virar Viu gente Mais tarde eu lhe conto Mais tarde eu lhe conto Talvez Quem sabe A gente subindo A gente faça um vídeo À noite Fica tranquilo Que a gente tá trabalhando Pra vocês Tá bom Trabalho não para Aqui É um trabalho árduo Todos os dias Minha família faz Rapaz Como você trabalha E você ainda arrumou Esse negócio Do Youtube Pelo amor de Deus Você não para É muito vídeo Todos os dias Todos os vídeos Dias Isso dá um trabalho Danado Veio que eu não paro De trabalhar De editar vídeo De produzir conteúdo De falar com vocês Ainda tem que responder Todo mundo Quem fica sem responder No canal É porque Faz Comentário Nos comentários Dos outros Aí eu não vejo Se você fizer comentário No comentário De outra pessoa Que comentou Eu não vejo Você tem que fazer comentário No vídeo Tá certo Você pensa que está fazendo Um vídeo Mas você está fazendo Um vídeo Mas é no comentário De outra pessoa Você vai lá A pessoa bota O céu estava lindo Aí você vai lá E completa lá Realmente O céu hoje Estava lindo Aí você está comentando Para o cara Que já comentou Não está comentando Diretamente Para o vídeo Do nosso canal Tá certo É por isso que Muitas vezes Eu não respondo Esses comentários Porque eu não vejo Não chega para mim A notificação Desses comentários Esses comentários Não chega A notificação Tá Gente Chegamos ao final De mais um conteúdo Muito obrigado A vocês aí Que estão sempre com a gente Deixando aquele like Compartilhando o vídeo Deixando um comentário Né Quem sabe até Nos comentários Dos nossos inscritos Que aí eu não lhe respondo Porque eu já expliquei Que você está comentando Um comentário De um inscrito Não está comentando Um vídeo Né Pode estar até comentando Um vídeo Mais de cima de um Um outro comentário Então Para todos vocês Tenham todos um Excelente Sábado Né Espero que o tempo Não vire São sete horas De amanhã Vai dar Faltar seis minutos Para as sete horas De amanhã Né São seis horas E Cinquenta e quatro minutos E nós estamos aqui Chegando a reta final De mais um produto Mais um conteúdo Produzido Para vocês Tá bom Fico muito feliz Apesar de ter muito trabalho Com o canal Mas a gente está fazendo De coração O canal continua crescendo Já vai batendo aí Os dez mil e quatrocentos e quinze Inscritos Amanhecer hoje E eu espero que Até o final da tarde A gente bata aí Mais uma metazinha Para a gente Encerrar Né Esse mês Pelo menos Com Uns onze mil inscritos Que tal Beleza Grande abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do meu Do nosso Canal Força Natural Tchau galera Valeu Valeu Beijo no coração Fui